E a gente fez um buraco, a música encaixou um pedaço do Zé. Não precisava, já pegou a sua pergunta, mas eu fiz. Se é tudo por um piso, você prefere ter razão ou ser feliz? Há um céu suficientemente grande para todas as estrelas que aí estão e já não se faz questão. Você só pode vencer a si, a si próprio, só pode vencer a si. A CIDADE NO BRASIL Ô Tom, me diga com quem andas Que eu te digo, sigo contigo Há um céu suficientemente grande Para todas as estrelas que aí estão E já não se faz questão Você só pode vencer assim Próprio, só pode vencer assim A si próprio, só pode vencer assim Acorda o ar, entre a vez um recanto A esse meu canto E vou mais E você, você, eu, eu, eu Para todas as estrelas Para todas as estrelas Para todas as estrelas E você, eu, 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 eu